É o último instrumento, é a arma que nós vamos entregar ao Presidente da República. O Presidente moçambicano e o líder da Resistência Nacional Moçambicana, a Renamo, encerraram hoje a última base do braço armado do partido, uma herança da Guerra Civil que terminou em 1992. Já lá vão mais de 30 anos. Podemos assim afirmar com segurança que o encerramento desta base demonstra a determinação inabalável do meu governo e da Renamo e de não mais voltar às hostilidades militares e de consolidar a paz duradoura em Moçambique. A Renamo subscreve, mas deixa um alerta. Não pode haver batota, como diz ter havido no recenseamento eleitoral deste ano. Neste contexto, aproveitamos este momento solene para exortar as autoridades competentes a proceder à correção de todas as irregularidades do recenseamento eleitoral, de modo a evitar outro conflito pós-eleitoral, porque manter o resultado deste recenseamento estaremos a adiar a paz que temos vindo a conquistar duramente. Momade diz ainda que prevalece a discriminação de quem não pertence à Frélimo, o Partido do Poder. Todos são filhos da mesma padria e o poder político deve ser alcançado através de eleições livres, justas e transparentes. Face às queixas, Filipe Niusi deixou um apelo. Auguro que todos os beneficiários do DDR sejam recebidos de braços abertos, como filhos, irmãos, vizinhos. A fase de desmobilização terminou, agora vem a reintegração com o pagamento de pensões aos ex-guerrilheiros. O dinheiro já chegou e as pensões vão começar a ser pagas, para garantir que a paz fica de vez em Moçambique.